Eu quero pontuar três coisas para a gente mostrar a importância desse projeto para a sociedade. O primeiro ponto e mais importante de todos, que é inegociável, é que a gente precisa, de vez, acabar com maus tratos aos animais em Feira de Santana. Isso é inegociável, não tem nada que justifique, não tem nenhum outro tipo de argumento social, econômico, financeiro, não tem nenhum argumento que justifique isso. Isso é inegociável, porque é uma sociedade que maltrata os animais, uma sociedade que aceita que um cavalo fique na frente de madeireiras, de construtoras, o dia todo, em pé, sem ter acesso a uma sombra, sem ter uma água para beber. Uma sociedade que aceita isso é uma sociedade que está fadada à miséria. Então, isso é inegociável, não tem discussão. A gente vê aqui em Feira de Santana, constantemente, animais são atropelados no anel de contorno, um animal foi eutanasiado na frente do público, o Giba estava lá lutando. Semana passada teve outro acidente. Então, assim, o tempo todo a gente vê na nossa sociedade os animais sofrendo, morrendo, sem condições nenhuma. A gente vê os animais à noite comendo lixo para sobreviver, sem ter um local para descansar, dormindo no asfalto. Então, é inegociável isso, gente. Não tem meio termo. Ficam apiados ali, sem possibilidade, até na hora que um veículo vinha, na hora que uma moto vinha, até de correr, porque ele amarra o cavalo e deixa o cavalo de qualquer jeito, na pista. Então, não tem discussão. Não tem nenhum tipo de justificativa. E aí eu vou pegar o segundo ponto disso. Qual é o segundo ponto? O segundo ponto é sobre o tipo de sociedade que nós somos. Por quê? Porque vamos lá. Construtoras pequenas e médias, moradores dessa cidade que fazem reforma nas suas casas, aqueles que utilizam do serviço do carroceiro. Que tipo de sociedade nós somos? Ele vai atrás do carroceiro porque é mais barato. Ele vai atrás do carroceiro porque ele sabe que ele pode explorar aquele trabalhador, que não tem nenhum outro tipo, às vezes, de condições de colocar a comida dentro de casa e foi empurrado para esse tipo de subemprego, como foi colocado aqui de maneira clara. E aí ele explora esse trabalhador. E eu vou lhe dizer, a grande maioria é classe média e média alta. Paga o carroceiro para o carroceiro pegar um entulho na porta da sua casa e ele sabe que aquele carroceiro não vai ter condições, por exemplo, de fazer o que a lei determina e o que é o correto, que é pegar o entulho e levar para o aterro sanitário, porque tem uma taxa para pagar. E ele sabe que o valor que ele paga ao carroceiro sequer paga a taxa de descarte do entulho. Então, incentiva o crime ambiental, porque ele sabe, na hora que ele paga o carroceiro para tirar o entulho da sua porta, das suas vistas, ele sabe que esse entulho vai para as lagoas, para aterrar as lagoas, vai para os córregos, que na época de chuva chovem e alagam a casa das pessoas. Então, qual é o tipo de sociedade, de cidadão e de cidadã que financia esse tipo de trabalho? E aí a gente precisa fazer uma reflexão dos empresários que permitem essa exploração na frente de suas lojas. Esse é o segundo ponto. O terceiro ponto é o seguinte. Muita gente está falando Ah, mas esse projeto vai tirar o pão de cada dia desse trabalhador. E aí eu entro nesse terceiro ponto de maneira muito clara, dizendo aos senhoras e senhores o seguinte. Como já foi dito aqui, o trabalho do carroceiro é um subemprego. Ele não tem direito à carteira assinada, ele não terá direito à aposentadoria, ele não terá direito, caso um acidente aconteça com ele ou com um filho que esteja em cima da carroça, de ter os direitos que a legislação coloca de maneira clara. Então, na verdade, quem está defendendo esse tipo de modalidade, nessa forma, está querendo, na verdade, que aquele trabalhador e aquela trabalhadora continue na miséria, continue no subemprego, continue sendo explorado. Em 96, 96, nós estamos falando de 30 anos, foi colocado um projeto de lei dizendo o limite de peso que um animal poderia carregar. Nós estamos falando de 96. Esse debate já existia. Já existiam pessoas, homens e mulheres, que entendiam a importância desse debate. 96, temos essa legislação. 2015, tentou-se fazer um projeto de lei que foi aprovado, inclusive, a fiscalização para que, nos horários entre 7 da manhã e 7 da noite, as carroças não transitassem em algumas avenidas da cidade. Veja, quando você faz um meio projeto, quando você faz um remendo, não dá certo. E a prova disso é, a Prefeitura de Feira de Santana, de 2015 para cá, não fez nenhuma fiscalização, nem para as avenidas que estavam proibidas, nos horários que estavam proibidas, nem para avaliar o peso que esse animal carregava nas carroças. Estou falando de dois projetos de lei aprovados. E a Prefeitura não tomou a iniciativa.